Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal ProXcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te escreve, pra se inscrever não paga nada e dessa forma tu ajuda esse bando de malucos aí ó, a continuar fazendo vídeos e também não esquece aí do like. Então pessoal, alguns dias atrás, fomos até a cidade de Tenente Portela e Coronel Bicaco pra buscar duas raridades, um Verona LX 1991 e um Monza, que ano é o Monza? 89, 88, modelo 89. Olha aí, modelo Monza SL, dizem que é muito raro nesse ano, eu não sabia, hein? É raro no dia, né? Dizem que é raríssimo, SL nesse ano é raríssimo, porque já ninguém queria mais SL. Era o pelado? Era o peladinha. Ah, que legal. Bom, então buscamos essas duas joias, né? Verona, tá funcionando? Vem rodando. Vem rodando de Coronel Bicaco até Santa Maria. 300 e tantos quilômetros, né? Vem bem, né? Com a embreagemzinha nova, né? Ah, é. Tá, filha. Esse aqui vamos fazer todo, Kiki? Vai. Vamos fazer todo? Ah, sei mesmo. Tá aí o Monzão. Ah, Monzão. Será que vai funcionar o Monza? Ah, vamos ver, né? Agora então vocês vão acompanhar tudo, tudo o que aconteceu com o Monza do seu bauro e do Kiki. Exatamente. Tem que ter coragem, hein? Só os malucos mesmo, né? Pra agarrar essas duas aí. Bom dia, gurizada. Olha aí o Monzão. Tá são e salvo aqui, então. E o veronão veio rodando firme. Olha aí o Monzão. Mas tem que estar sujo também, ó. Tem uma limpeza extrema aqui pra fazer no carro. Tem uma limpeza extrema aqui? Não. O teto dele tá bem bom, tu viu? O pau do veronão não presta mais. O painel é bem novinho, pai. Não tem um trincadinho. Qual é o veredicto aí do Monza? É bom ou não? O carro é bom. É bom, né? Eu achei ele bem inteiro, Delato. Tem aqueles vícios que a gente já sabe, né? Começa a mexer em fio e coisinhas assim, adaptar coisinhas. É, tem umas gambiarrinhas ali no eletroventilador. Tem que eliminar tudo isso aí. Mas a estrutura é boa. Não tem ferrugem. É. Mal é mal, né? A gente vê alguns encostos de amassado assim. Que foi talvez de... Talvez esse aqui tenha sido na época de carregar ele. Porque esse é um arranhão que não faz muito sentido. É arranhão que dá pra ver que não é antigo porque nem amarelou os riscos. É um carro numa região onde tem muita carna vermelha, né? Então ele tem que lavar bem ele. Limpar. E vamos ver o que acontece aí. Não, e outra? Eu acho que só as rodas e os pneus já vale. Olha aí. Pois é. O pneu é zero, zero, zero. Cheguei a ter cabelinho num lugar ali. Ele não tem rasgado nos bancos. São tudo originais. É. Então vamos ver o que acontece. O que vamos fazer primeiro tu vai fazer, hein? Olha, a princípio vamos tirar essa bateria pra carregar. Botar uma carguinha aqui, né? Parece que é boa. Ih, aqui tem umas gambiarras, mas isso aqui tudo vai sair. E vamos começar uma limpeza nele. Arame. Uma limpeza, não dá nem pra chegar nesse motor. É. Eita muito sujo, terra vermelha, né? É. Encardido, ó. Tudo encardido. Aqui vai dar uma lavagem complicada. Dá aquela. Dá aquela. O cara carregava uns tubos de óleo aqui. Ali tem umas latinhas, umas porcaria. É. Tudo isso aí vai ter que ajeitar agora. Aí verificar tanque, ver gasolina, carburador e fazer funcionar. Será que ele pega bem? Acho que pega, né? Esse carro que parece em bom estado. Acredito que ele vai pegar fácil. Bom, então tá. Então vamos tirar a bateria e botar em carga, né? Isso aí. Isso aí, então. Olha essa bateria, hein? Não sei não, hein? Acho que a bateria vai tá boa. Olha os bornes. Bem novinho. Vamos ver se vamos dar sorte, tá? Na carga lenta aí. Enquanto isso, o pai tá se ajeitando ali. Montando a estrutura aqui. Vai bater um jato. Primeiro jato d'água nele, né? Pra dar uma espiada. Olha aqui, eles tinham escurecido assim na leira, ó. E saiu. Gastou. É capaz de polir isso aqui. Fica bom. Fica bom, né? É, mas que sujeira, hein? Olha aí. Meu Deus do céu, terra vermelha. Caramba, muito sujo. E aí, pai? Três horas da tarde, mas não tá fácil, né? Não tá fácil. É a terceira vez, né? Terceira lavada, já. Mas olha aí, já tá aparecendo um motorzinho, ó. É, alumínio de quatrocento. Já tá aí, tudo. Ih, o sapô é novo, 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 novo. O sapô é impressionante. Mas é uma nova luz, né? É, né? Esse farol, acho que vão ter que abrir pra lavar, né? Eu acho que ele é de soltar os vidros aqui, ó. É, isso é fácil, né? Ah, mas olha aqui, aqui já tá aparecendo, ó. Aqui, ó, começou a aparecer já. É, ó. Falta o alternador, tá aparecendo. A caixa ainda não aparece. Ih, mas a caixa é um tijolo, Deibá. Tá tijolo, hein? Vai, vai. A borracha tá começando a aparecer. Não, até que o motor é bem sequinho, né? Ali embaixo que ele tem um barrinho colado, mas... Borracha já? É. Mas o solo é muito forte aqui. Pois é, tá muito quente, né? De repente eu tenho que botar esse carro numa sombra amanhã. Olha, aqui tá bem novinho, tia. Não tem ferrugem mesmo. Nada, nada, nada. Pai, ele tá muito lacrado esse carro, tia. Que mãozinha top esse. Até o selinho ali, ó. O selinho da... Do chassi dele. Pai, ele tá muito inteiro mesmo. Aqui não tem podre, nada, ó. Então, já melhorou. Isso aqui não adianta. Vai ser um serviço de insistência, né? Ih, ó. Já mudou o Monza, né, pai? Tá. Vai já usar tudo, vai. Pneu furado também, ó. Tô dizendo também porque eu já tirei lá, ó. Do Maverick furou. Pneu bonito também fura, né, pai? É. E pneu velho também fura, obviamente. Esse aqui vão ter que levar lá pra cidade pra colar. E amanhã eu já vou ver se eu trago esses... As maçanetinhas de porta. Filtro de ar, né? Filtro de ar precisa também. As duas maçanetas, né? Bem, mas olha a sujeira que tá saindo. Meu Deus. Que sujeira. O motor já deu uma melhorada, né? É. E vamos deixar pra fazer pegar amanhã, né? A bateria tá carregando, né, pai? Tá carregando. Tamo dando uma carga lenta pra ver se a bateria pega carga, né? Porque a gente precisa... Tem aparência de ser bem nova, sim, né? É, tem aparência. Ela tá com data de 2022, você falou isso aí? Não. É, 2022. Eu acho que a bateria até é nova. Mas se não pegar carga, não adianta nada. Então tem que deixar carregando na carga lenta. Vamos ver amanhã se ela vai virar arranque. E amanhã é o dia de fazer pegar o monzo. Só quero ver. Eu tô ansioso já, hein? Bom, eu vou ter que sair já meio cedo. E amanhã de manhã eu vou ter que ir atrás dessas pecinhas aí, né? Colei a grade aqui, ó. Aqui tá um pouco escuro, tá? Não vai dar pra ver. Deixa eu levar ali pra rua. Vamos ver. Aqui, ó. Já fiz uma colinha ali. Tá firme. Vamos ver se eu recupero essa grade. Eu consegui uma outra. Não sei ainda. Vamos ver. Mas enquanto isso eu vou mexendo aqui. Se der pra arrumar, eu arrumo essa mesmo. Porque essa grade aqui é GM, ó. Olha aí. Então talvez eu recupere ela mesmo pra ficar original. E... É isso. Acho que por hoje vai ser isso aí, né, pai? Isso aí. Tu vai continuar lavando aí mais um pouco. Mas o dia de fazer pegar a graça mesmo vai ser amanhã. É amanhã. Amanhã. Amanhã eu vou terminar de lavar ele por fora. E aí nós vamos fazer um... Fazer funcionar aí. Então tá. Encerramos o dia assim, ó. Com o pai lavando o Monza. E amanhã sim. Amanhã nós vamos fazer pegar ele. E eu acho que vai dar bom, hein. Vamos ver. O pai acha que talvez não dê muito bom. Eu acho que vai dar bom. Vamos ver o que vai dar isso aí. Bom dia, pessoal. É mais um dia por aqui. E olha. Tô aqui na boacharia. Cheio de gente. E olha como é que eu já tô aqui dentro da caminhoneta. Meu Deus. Coisa pro Monza. Coisa pro Maverick. E... Vamos colar os pneus, né? Ai, ai. Agora tem que esperar. Não tem o que fazer. Ai, ai, gurizada. Tá louco. Não é fácil. Olha aí. Amanhã inteira pra conseguir colar os pneus. Tá ali os pneuzinhos. Olha aí. O desengraxante pra alumínio. Querosene lá pro pai. Peça do Maverick. Peça pro painel aqui. Bucha. Bucha eu peguei também. Aqui peça pro compressor. Meu Deus. Olha. De caminhonete nesse trânsito aqui, ó. Não rende a coisa, gurizada. Olha aí. Tudo trancado. Eu louco pra chegar em casa e almoçar agora. Mas vamos que vamos. Isso aí é assim, ó. A luta é essa aí mesmo. Bom. Já é de tarde. Cheguei na chácara, né. É. Já almocei. Já almocei. Dei uma descansadinha porque voltei estressado. Olha aqui. Não. Não. Tem nada a ver. Mas olha o pneu do Maverick, ó. Que saco. Abriu uma bolha gigante aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Então, eu tô bem chateado. Esse pneu aí não é barato. Mas o do Monza ficou top. Então, vamos lá montar agora. Porque o Monza tava no chão. Ó. Ficou bom o pneu. Tá montadinho sem câmera. É? Aham. Olha aí, ó. Bom, mas já tá mais bonito. O que que deu, faísca? Deu. Eu vou montar agora. Ah, tá. Até que tá bem direitinho e parece ali o motor. A chapa de volta tá aqui, ó. Tá. Eu vou apertar lá os parafusos, viu? Vou botar um pouquinho de gasolina aqui, né? Ah, é? Chegou a virar ele já ou não? Ah, o botão virou. Virou bem direitinho. Virou. Só não dá pra ir se agora... Ah, mas é que lavou, de repente tava molhado, né? É. Agora secou no solo, ó. Tá. E tem que botar gasolina lá ou tem? Ah, tem aqui, ó. Tem um restinho ali. Já se tem gasolina aí. Chupou? Lá de trás, velho. Olha aí, é mesmo. Tem gasolina. Ó, tem um fantasma que entrou no carro. Tá faltando uma das presilhas do distribuidor dele, tu viu ali? Não vi. Mas ele monta igual? Sim, eles botaram um arame. Ah... Eu tenho que conseguir aquela presilha ali. Olha aí. Deu. Deu. Uma pontadinha confiável, só. Vou ver. Tá, e agora pra eu botar isso aqui? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu tirei o rotor, tá? Eu não lembrei tudo, lavei, né? Hum. Agora eu vou colocar... Porque ele tava dando para isso. O rotor tá bem novinho, parece. Ele tava dando para isso, só que... Que não tava... Não tem jeito de pegar. Agora, acho que secou no sol, né? Uhum. Tá quente aqui. Tá tudo pelando aqui, deve estar uns 40 graus. Ó, até a água. Tu botou a água, né? Botei a água. Olha aqui, ó. Aqui que eu te falo. Ah, tá sem o... Ó, falta isso aqui, ó. Pã! Mas fizeram esse esquema aqui, ó. Ah, mas vamos ter que fazer com aramezinho de aço, fazer igual. É, né? É, ou conseguindo farro velho, né? Tira lá de novo. Bota lá, ó. Passou, hein? Aham, passou. Passou? Passou. Agora acha a posição, hein? Mas gira mais, aí. Aqui, ó. Aí, achou? Aham. Aí. Tá, mas ele fica meio floxinho, hein? É, não pode. Vamos dar um... Vamos dar um traguinho na tampinha mesmo. É, não põe muito, hein? Não, não, só um pouquinho. É nesse aí da borboletinha, né? É, esse aí. Tá. Eu posso tentar fazer pegar lá? Pode. Tá em ponto morto lá, vê direitinho. Tá. Porque agora acho que vai dar a faísca. Não tava escapando. Tá, velho. Uma paletinha também. Pra tocar. Tá. Tá. Puxa o botãozinho e encosta esses dois fios soltos aí. Tá. Acendeu a luz? Acendeu. Beleza. Deixa que eu acelero aqui. Tá. Foi? Toca. Aí, ó. Funcionou, ó. Tá aqui no válvulo, ó. É. Ah, eu sei que isso aí é tuxo. Deve ser tuxo que é trancado. Não, o motor tá bom. Deixa eu ver. Ah, nada de fumaça. Nada, nada. Ah, fizendo formigueiro. Ah, fizendo formigueiro. Tá aí, ó. Pá. Tá, mas que barbada, ó. Parou certinho, ó. Sereninho, sereninho. É, mas foi muito fácil. Só pra limpeza? Muito fácil. Não tenho nem graça. Achei que ia ser difícil pra pegar. Pá, foi tipo o Verona. Tipo o Verona, né? O Verona do Engino foi ligeiro, né? Olha aí o compressor, ó. Já tá limpinho. Bah, vamos conseguir fazer a manutenção do compressor. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho, tá limpinho. Tá limpinho. Ó, água. Tá. Esse reservatório tá pulado em cima. Tá com a lenta alta O Verona tava assim também Parece rica a mistura na lenta Tá um cheirinho de gasolina Tá bom É, bate bastante mesmo E o reservatóriozinho tá pingando Nós vamos ter que trazer um também Pode ser Vamos ver A caminhonete tá trancando lá Dá só pra ir e voltar Mas é bom pra ver se tem embreagem Vamos ver E aí, que sujeira Ah, o painel tá limpinho Ó Ó a embreagem Tá bem arisca Homocinética Freio tá duro Vamos ver Tá bom de andar Bem bom De embreagem e tudo A embreagem é um pouquinho baixa só Eu boto Desliga ele Bota a caminhonete aqui na sombra Eu boto ele nessa sombrinha ali depois Tá Aí, agora como é que desliga Aqui Ih, ó a gambiarra aqui pra fazer pegar Meu Deus Tá beleza Muito fácil Eu tenho até freio de mão Parece que tem pelo menos Bem bom de andar Bem bom E as pecinhas de hoje Que eu consegui pro Monzo Aqui, ó Duas maçanetinhas novas Vamos abrir aqui pra olhar Isso 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 é boa também, né Vamos ver Ah, mas é bem boa a qualidade Vamos ver Vamos ver Ó Incompletinha, né É Filtrinho de ar Já era pretinha Vem preta, hein É original, né É, nesse ano era preto Então tá aí Duas maçanetas É Já veio o filtro Agora nós vamos sair Vamos ter que comprar filtro No motor, né É, isso aqui não é do Isso aqui é do Maverick Não tem nada a ver E isso aqui também não é do Monzo Isso aqui é buchal, ó Ha, ha Buchal Pessoal que não conhece, ó Ó Puta típica aqui do sul Aqui, ó Aí os upgrades do Monzo Já é tardezinha E Eu tô aqui no painel Devagarito Uma coisa que é muito interessante, ó Isso iria pro hidrovácuo, né O hidrovácuo tá ali, ó Desconectado Aí entupiram a mangueira E no hidrovácuo Bota uma mangueira azul de jardim Que também alcança aqui Poderiam ter ligado, né E resolveram fazer isso aqui Então a última pessoa Que tava andando nesse Monza Com certeza não entendia muito Tudo aí O avanço Avanço a vácuo do distribuidor Ah, tá furado o vácuo Tá furado o vácuo Eu testei Pois é Tem que comprar o Também o vácuo que vem Lá do carburador Pro filtro de ar Ah, a mangueirinha aquela, né Pra respirar o Do respiro Tá desligado também Mas o motorzinho não bate embaixo Tá ótimo de pressão de óleo Só tuxo trancado Não queima nada de óleo, né Não faz uma fumacinha Isso que nem botamos óleo novo, né Tem um tuxo trancado É, tem um tuxo que bate, né Mas esses carros são É bem comum acontecer isso, né Nós vamos abrir Vamos arrumar, né Já tem a ferramenta aí pra isso Então o que a gente pode dizer Por enquanto Que deu bom o Monza, né Ah, sem Deus Nós somos parceiros com o Monza já Graças a Deus Eu tava com medo É, porque É, a gente tava com um pouco de medo Assim, por quê? Porque a gente Se fosse ter que gastar muito Num carro desses Não vale a pena A gente teria que dar baixa, né, pai Então Graças a Deus Assim vai dar pra Ajeitar ele Sem gastar muito Provavelmente a gente vai pintar e tudo Vamos abagé com esse Monza uma hora, hein Claro Topa aí Claro Então vamos lançar o desafio aqui, ó Quando esse Monza ficar bom Que ele estiver bom de andar Mesmo que a gente estiver confiável Nós vamos abagé com ele Lá no Higínua É Ah, não Eu vi o pai com a lixa ali Já me assustei O que ele tá inventando, hein Tirando o verniz queimado aqui Mas queimou muito Mas olha aí Tá tudo queimado Assim, tudo Mas acho que não recupera, pai Não Esse aí só pintando Todo Isso aí que eu quero ver Se tiver que pintar Ah, é ali, ó É Tá, aqui já ficou no fundo, né Claro Nós vamos pintar Primeiro vamos legalizar ele direitinho No Detran aí Esperar tudo Baixou É muita bolha Bom, pelo menos é fácil de lixar e pintar Porque é um carro liso, né Liso, assim, entre aspas Ele não é um carro muito torto É É mal, é mal Só o paralama aqui Ali, um amassadinho Deixa eu ver Ganhou um monte de presente já, né Ganhou um monte de coisa A gente botar nele É, comprou uma embleminha Chevrolet, né Tá uma empolgação esse Monza aqui Como é que pode, gurizada Uma Uma beterrabinha dessa Aqui, ó Óleo novo Pra troca de óleo Hum, olha aqui, ó O diafragma do avanço Ali do Distribuidor Filtro de óleo Deixa eu ver que mais Que mais, que mais, que mais Olha aqui Que coisa bonita É um embleminha Chevrolet Que vai na traseira Que é isso aqui Vamos ver Ah, o par de pisca E a lente do teto Que vai ali A lente foi difícil de achar Achamos só ela completa Mas Não tive que fazer Tenho que comprar completa mesmo Vai sobrar uma carcaça Deu devagarinho Vai indo, né, pai Já tá funcionando Funciona Pega bem É Troca óleo Troca filtro De repente amanhã Não sei se vai dar uma pegada, né Boa Tá ficando jóia, irmão Troca óleo Troca óleo Troca o filtro amanhã Hum Ah, acho que vai indo Vai indo Ah, tem as palhetas novas Já, ó Isso aqui dá pra passar um pretinho De repente Essas Palhetinhas aqui Vai ficar bom, Monzinho A grade eu já colei um pedaço Tem que fazer um outro pedaço dela É isso aí, então Tô eu aqui Trabalhando ainda E o pai Tá lá no Monza Bom Como o carro não foi trocado o óleo ainda Agora tá o pai aqui, ó Lidando no Monza Trocando o óleo Tiramos o óleo, né O óleo saiu muito preto, ó Saiu Olha lá Ah, mas saiu bastante o óleo até Falta um litro e pouco É Bem queimado Fazia tempo não trocaram E tem a questão do tuxo, né É Vamos destrancar um tuxo Deve estar entupido aqui, né Vamos ter que abrir essa tampa aí E olhar E trocar o filtro agora, Nath Ah, o filtro de óleo, né Veio tudo novinho Não É isso aí Depois a gente vai mostrar prontinho já, né É Isso aí Vamos fazendo aos poucos E eu tô lá lidando na caminhonete Que tá lá na rua, lá Não consigo parar Mas estamos lidando no Monza Sem parar Aqui, ó Tem uma buzina aqui, ó Duas aqui E a original lá embaixo Que tá embaixo do paralama Aqui Olha lá E quantas estão funcionando aí? Nenhuma Vou botar mais umas duas aí Vamos botar mais umas quatro buzinas Pra ficar bem legal Já pensou que tudo isso aí buzinando ao mesmo tempo É capaz de derreter a bateria É, não aguenta É brincadeira Não, e olha os fios aqui que os caras botaram Não, não, não Em vez de arrumar a buzina original É só tirar uma e botar outra ali Que a instalação elétrica tá ali no lugar Mas é brincadeira Tá vendo que aqui tem um prisioneirozinho e dois quebrados Aqui, ó É isso aqui, ó É Aqui tá com uma porquinha É isso aí Tem que tirar fora isso aí Entendeu? Mas aonde que vai o ventro? Vai um parafuso comprido Que ele é oco E a rosca tá por dentro dele Tá o original Ah, sim, sim A gente vai ver se consegue o originalzinho daqui Pois é, senão a tampa não fecha aí Não, não fecha, tá doido Entra poeira por aí Pá Entendeu? É A gente tem que ver O cabo do afogador abandonaram, ó Tá solto Pá, esse aí vai ter que ligar também Tem que ligar, comprar o cabo novo Comprar alavanca lá dentro É Tem esse reservatório aqui Nós vamos ver se conseguimos uns ladinhos De repente, né Ou comprar novo, vamos ver Mas agora vamos fazendo por etapa, né Vamos fazendo por etapa Primeiro trocar o óleo Fazer o motorzinho funcionar quieto Vamos já E tirar o abatidinho de tucho que tem, né Algum tuchinho aí não tá enchendo Tem que enxar aqui, ó A gente tem a ferramenta Vão tirar todos os tuchos Todos os balanceiros Todos os tuchos E vão limpar eles um por um Vim correndo aqui, o pai terminou de colocar o óleo no motor Já fez pegar uma vez, né Mas medir se mudou Vamos olhar aqui, ó Olha a luzinha do óleo e aquela ali Vamos ver Pai, apaga na hora E não apagava, né, pai? Ele custava pra apagar Então isso aí era o filtro de óleo entupido, né Filtro entupido Filtro de óleo entupido, gurizada Agora ficou bom Vamos destrancar os tuchos, né Agora a próxima etapa é os tuchos, então São tuchos hidráulicos É Tem que abrir aqui a tampinha, né Não tem jeito Bom Agora tamo aí o pai mesmo sem a visão Tá fazendo uso da nossa ferramentinha aqui Que a gente inventou, né Pra tirar tucho Olha aí Essa aqui foi fabricada por nós A gente já usou em outros carros Já usamos em outros carros Ela vai ali Pra empurrar a mola Espreme a mola lá embaixo E essa parte vai parafusar daqui Onde era o parafusinho que segura a tampa, né Opa Esse não caiu lá embaixo, ó Não, não caiu Agora passa o parafusinho 6mm ali O que que acontece, ó Essa parte aqui, ó Lá embaixo Vai empurrar a mola para baixo Tá E vai acabar soltando o balanceiro lá de baixo Com o balanceiro solto A gente puxa ele aqui para o lado E depois fica solto o tucho, né A gente vai ter que fazer isso aí um por um, né pai Um por um É difícil Tem uma porquinha, ó, galera A gente vai puxando ela para cima aqui E quanto mais a gente puxar ela para cima Mais o eixo empurra para baixo Espremendo assim a mola de válvula Pra fazer isso aqui O motor tem que estar na posição certa Né Pra Válvula não Não bater lá no pistão Então tudo isso aí Agora tá sendo visto Olha que bem bolado nesse carro aqui A bomba da gasolina é tocada no comando, ó Solução simples e bem pensada, né Fica fácil da manutenção Porque for a bomba, tira aqui e bota outra E deu Muito legal isso aí Tiramos aqui Primeiro cilindro, já Primeiro cilindro Já ali tá o tucho Aquela pontinha ali Já saiu, né Já olhou Já um deles já tá aqui, ó Já tá ali, ó Pouquinho gasto Balanceirinho dá um pouco gasto Isso aqui, né Isso aqui faz barulho, né Mas esse aqui Agora esse aqui é o segundo que tu tira Esse eu não preciso Olha aí Esse aqui tem que mostrar o detalhe Galera Olha aí Tá vendo Tem duas Dois rebaixos aqui, ó Isso aqui não é pra ter Ele é redondinho Assim, ó É deixar bem claro, né Isso aqui comeu, né É que a gente não é profissional Mas sabe Que isso aí é uso indevido de óleo Óleo ruim, né Óleo ruim, óleo errado Ultrapassado já da validade E troca Tranca o tucho E vai subindo, subindo E vai forçando Ah não Isso aqui não tem que fazer Ele bate mesmo, né Bate mesmo Na hora que o comando esfrega aqui, ó O comando esfrega aqui E empurra a válvula pra baixo E o outro lado do tucho Mantém ele na posição Pra ele não ficar com folga Batendo Então o que acontece Quando o comando esfrega aqui Ele encontra esse degrau E é aqui que ele bate E faz É Não, o outro lado faz a vedação, né Isso Aqui faz a vedação Só que acontece que o óleo é muito grosso E ele não vai voltando pro lugar dele Sim Sim Aí vai subindo mais Vai forçando e vai gastando E acaba comendo aqui, né Esse aqui não tem o que fazer, né Olha só Comeu um monte, cara Nunca tinha visto Esse só trocando Então Eu acho que Vai sacar todos fora, né Vou sacar todos fora Vamos ver se a gente consegue Uns balanceirinhos aí pra ele É, vamos ter que conseguir Vamos ter que comprar É, judiaria Eu vou desmanchar tudo Nem precisa mexer em nada agora Só desmancha tudo, né É, desmancha tudo Que daí segunda-feira A gente já vai atrás Dessas pecinhas aí pra montar já Bom Fim de tarde, né, pai Tiramos todos os balanceiros aqui do carro Botou uma tampinha ali pra não pegar uma poeirinha E eu tô lá trabalhando Vim aqui olhar Agora o pai arrancou a direção do monstro O que ele tá fazendo Te arrancou até a coluna e tudo Meu Deus do céu O carro não tem mais coluna agora Rolamento quebrado Ah, bem, olha ali o que fizeram Deram um ponto de solda aqui Isso aqui não é assim Esse aqui foi feito Ah, então eu sei porquê Isso aí provavelmente quebrou E daí eles fizeram isso Exatamente Mas tem o rolamento que tá quebrado também, né Rolamento quebrado A bucha da ponta não tinha mais Aqui, ó O miolo A chave de farol e pisca Tudo faltando Tudo quebrado Não, daí isso aí É ruim porque acabar Tendo que arrumar as chaves de seta Que não ia funcionar Que a gente já ganha De um amigo nosso Uma direção, a dele É toda quebrada Ah, é Olha essa aí Tá toda solta É outra boa, né Uma bem boa aqui, ó Pra colocar Onde é que eu pus ela Olha aqui, ó Bah, essa aí tá bem novinha Só limpar, né Não tá nem solta a cola aqui, ó Bem boa essa aqui Jóia, daí usa a tampinha dele, né Do SL Ah, e tem que ver se não vem os acabamentos De cima da coluna também, né Se não vem a coluna toda, no caso Tem que vir as capinhas que fecham ali É A de cima tem Só falta de bosta É uma baita missão, né Então tá, por hoje é isso aí, né Então tá, beleza Agora eu vou pra cidade E aí eu Volto depois aí Fico aí na chácara, né Segunda-feira Amanhã eu vou trabalhar também Segunda-feira eu tenho que fazer Essa peregrinação aí Procurar nas lojas Ver o que a gente encontra Eu devo chegar lá por Sei lá Dez e meia Dez e meia Bom pessoal Tô chegando aqui Já vi que o pai tá grudado no monstro E aí Qual é a situação Bah, a suspensão Vou tirar O que, a homicinete Ela tá boa Só tava com a coir pra quebrar Estraga arrebentada Ah, a borracha da coir Vamos pra essa mais Agora nós vamos Lavar isso aqui Tá, os dois lados ou um só? Os dois lados Vamos fazer Os dois lados Primeiro esse aqui Que tava mais crítico, né Sim E aqui, ó Aqui montaram De forma Não deu pra ver ainda De forma errada Aqui, ó Tá, e tá Trancado o rolamento aí Tá girando Mola, tudo junto Ah, tem que ver se o rolamento A direção tava pesada É Ih, ó o piloto Então a gente vai Ponteiras, vamos trocar Vamos tentar conseguir Uma ponteirinha Melhor Acho que nós vamos comprar, né É, vamos ver E aqui em cima Provavelmente vai rolamento Pifado Alguma coisa foi montada Errada aí Sim Isso aí tem que ser livre Aquela peça Pois é, tem que girar aqui, né Isso aí Pensei que a direção tava pesada E virava pouca É isso aí, ó Então como é que vai tirar Essa mola aí? Tu vai trazer um encolhedor Pra mim Ah, acabei de chegar Vamos lá buscar Então, fazer o que? E já busca as coifes Então, daí Busca as coifes também Tá Pai, pior que tu não sabe Eu esqueci de olhar Os balanceiros Então eu já volto pra lá Pra olhar isso aí Isso, traz os balanceiros Do motor também Peregrinação de peça Então Então tá Então vamos lá Não tem o que fazer, né Senão não dá pra montar aqui O cabeçote Ah, mosquei Mosquei Bom pessoal Há muito tempo que tava assim já Pois é Quando a gente levantou o carro Viu que a direção não funcionava É Não, e o rolamento da coluna Já tava quebrado, né Vai saber se não é por E muita força Fazer muita força As rodas ali Então, com o meu que chegou quase Vazar essa peça aqui Então aqui tá gasto aqui Tá gasto aqui também Esse coxinho Nós vamos agora atrás disso aqui Vamos verificar também aqui Amortecedor Olha a cor do barrinho aí Meu Deus Não sai da primeira, né Não, o amortecedor tá ruim Vamos ter que tirar fora tudo isso aí Isso aqui é estilo da Volkswagen Que abre a tampa aqui e ele sai Não sei, é a mesma coisa Ah, bem bolado esse sistema Entendeu? Vamos limpar tudo isso aí, né Uhum E ver as peças E vamos ver como é que fica aí, ó Ah, não tem o que fazer É terra muito Legítimo trabalho sujo esse Muito Sujo assim É Vou limpar tudo isso aí agora É, negócio depois dá pra montar A gente até dá uma limpada É, limpar isso aí Então tá E já veio as coifas aqui pra Pra montar na ponta de eixo Bom Dei mais uma fugida na cidade Olha aí Pegamos mais uma aqui, ó Mangueirinha de vácuo Essa aqui veio original, usada E veio As coifas do amortecedor Coifas com batente, né É, deixa eu ver se vem o batente Ah, tá ali o batente Vem dentro E aqui um materialzinho pra mim E aproveitei e já peguei uma goiaba Ali na estrada, pai Que goiaba? Vou arrobar o goiabinho branco Como é que tá o refletor, ó Pá, pintado de prata Tá aí tudo quebrado aqui atrás Tá solto lá dentro Tem que mexer pra trocar o pisco aí Não tem o que fazer Puxa vida Não tem o que fazer Tá Tá, mas não sei se nós não vamos conseguir esse farol, hein Acho que vamos conseguir Tá vendo? É Algo me disse Agora a gente tá aguardando só Ah, ali já tá uma coifinha nova Isso aí Bá, ficou bom Uhum Botei o braço no lugar Tô aguardando só Tem essa daqui pra eu voltar Tá, chegou agora E o amortecedor Esse aí que a gente conseguiu Ficou bom, né Boa Esqueci de gravar Esse aqui é um amortecedorzinho usado Ah, super firme Ainda bem O cara perde muito tempo correndo, né Mas E aqui é longe, né Ah, ali era o meu material Aí, ó Aqui, ó Abre aí, vamos ver Vamos abrir aqui O monstro tá meio exigente, né Foi, é Todo dia tem coisa pra ele É, meu Deus Deu Olha aí, ó Trinta e nove Pilo par disso aí É aqui o batente, né É É grande, né Eu achei que era menor isso aí Isso que tava faltando Ui, o grandão Não tá Isso aqui Isso é a mangueirinha do barco A mangueirinha, beleza Pra montar o motor Isso aí Não tá Agora partiu montar, né Vamos colocar lá, né Isso aí Bom, gurizada Tá anoitecendo aqui O pai já montou a suspensão Enquanto isso Tô aqui Fazendo o polimento Dos balanceiros Olha aí, ó Já tava meio Lixadinho do uso Este aqui Eu tive que comprar novo Ó, zerado 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 Tá ali E os outros Eu já passei Uma lixinha mais grossa Olha aí, ó Tá E tirei micro ranhura E fissura E agora vamos fazer o polimento Então eu usei aqui Minha mini politriz Pra isso Ó E vamos fazer o polimento Aqui, ó Só delega Sem apertar Olha aí Vai sendo cromadinha Olha aí, galera Cramadinha Que toque Olha aí, galera Cromado, ó Então agora É só montar Os balanceiros Estão prontos Pra montagem Olha aí Que top Fica, ó Assim Dessa maneira Aqui O atrito Diminui Ó, ele vai deslizar Melhor E o óleo Vai passar aqui Vai impregnar Vai ficar Perfeito Só que tá de noite Agora, gurizada Ó, já tá Bem de tardinha Agora os mosquitos Começam a pegar Então nós vamos fazer Esse motor funcionar Amanhã Bom dia, gurizada Mais um dia Aqui na toca da ferrugem Ai, ai, ai Seguimos aqui no monstro Agora Olha o que anda Acontecendo aqui, ó Este comando Aqui, ó Já Já dei uma Tiradinha aqui Ele roeu lá Naquele balanceiro Que tá bem ruim E ai O que acontece Ele ficou Dois ressaltos Aqui do lado Então agora Eu tirei Corretifico aqui E vamos ter que fazer Um polimentinho Pra não perder Esse comando Na verdade O ressalto Não chegou a desgastar Mas ele arranhou Aqui, né E ainda Deu Deu esse dentinho Aqui do lado Então agora Não tem que fazer Vamos polir isso Aí no lugar Olha só Tá protegidinho Pra vocês entenderem Esse é um balanceiro Normal Olha como é a curva Dele aqui, ó Tá Ele esfrega No comando aqui E aperta a válvula Ali pra baixo Vai no tucho De um lado Do outro Olha como é que Tava o balanceiro Que tava ali Por isso Monza batia Muita válvula Aqui tem um degrau Ó, gurizada E esse foi o degrau Que acabou danificando Aqui Arranhou todo O comando Queijo de areia Esse balanceiro Aqui não presta mais Esse aqui vai pro lixo Olha aí, ó Ah, já ficou lisinho Olha aí Aqui ainda tem que tirar Mais um pouquinho Porque senão O que acontece Esses riscos aqui Vão pegar no balanceiro novo E vão riscar aqui também Então a gente tem que Polir o máximo possível Aqui, ó Pra deixar bonito Então Tá aí o comandinho Polidinho Agora Sem arranhões Será que vai bater, gurizada? Vamos ver Acho que agora Não bate mais Olha aí Bom, tá aí Os balanceiros Tudo no lugar Olha aí Que bonitinho Os tuchinhos Estrancados Agora Tudo atuando Direitinho Agora sim Agora Eu não sei Tem que virar o motor Agora, né, pai? Sim Não subiu o óleo Não subiu o óleo Por quê? Aí Chegou o óleo E sumiu os barulhos Ó, galera É isso aí mesmo Por que que demorou? Porque tinha que encher os tuchos Ah Olha aí, ó Deu? Tá bom, pai Desliga, desliga Bah Charcou aqui Olha aí Que beleza Vem todos os furinhos Do comando, ó É, agora tem que funcionar, né? Bah Olha aí Que legal E ficou bem silencioso Bem quietinho Bem quietinho Agora sim Agora vamos botar essa tampa aí Vamos fazer ele funcionar Bem quietinho Esse motor Bom, então vai funcionar Aí o Monza agora Olha aí Já tirou um farol aqui Galera O farol também Tá ruim, galera Tô pintado de praça Olha aí, ó Já melhorou Melhorou o motor, hein? Bem mais quietinho Até a lentinha mudou, hein, pai? Então, pessoal Monzão de 650 reais Funcionou Ah, levou uma bela revisão, né, pai? Boa revisão Cara, e no fim das contas Eu acho que o Monza Tá mais bonito que o Verona, hein? É o mais barato A pintura tá melhor Os bancos É, os bancos estão bons mesmo Saiu muita terra, né, seu War? É, mais Ó, mil tijolos É, por dentro ainda tem que lavar, né? Nós não sabemos exatamente Se ele tá 100% Porque aí tá vermelho por dentro É, mas por fora tá bonito Tá bonito Tem um queimadinho só por cima ali, né? É uma pena aquela coluna, né? É bom deixar assim que abriguei Conserva, assim Ah, é? Não, eu tô pretendo dizer Que esse barro conserva da ferrugem Não tem ferrugem, cara Não tem ferrugem, não tem ferrugem Não deixa ferrugem Bom, mas ó Já funcionou Imagina o carro com 650 reais Funcionou Já dirigimos lá, então É bom dirigir É, o Monza é bom Que top, que top Chevrolet, né? Chevrolet, Chevrolet, meu quer dizer É, esse mesmo Galera, eu quero que vocês comentem Qual vocês acham que foi a melhor compra? O Verona de 850 reais Ou o Monza de 650? Comenta aí Uma coisa é Esse aqui foi mais guerreiro Que o Monza Na saída lá É, se a gente Se a gente tiver Tivesse que botar Pra rodar o Monza Ia dar B.O Ia dar B.O Ia dar B.O Ele batia tuxo Ia dar B.O É Bom, pessoal Então vamos encerrando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos, maluco É uma dupla de carros, hein? E agradecer essa parceria Desses amigos aí Valeu Aí, ó Valeu, Kiki Valeu, Cibordão E eu quero ver agora, ó Vocês vim a Bagé no Monzão, hein? Ah, é Eu quero ver Esse Monza aqui, hein? O Monza vai ter que vir a Bagé Primeiro dia que ele se vê Enquanto se eu vi Emplacadinho Estiver Revisadinho Pra andar Em consulta Bem rodando Ah, então tá Então tá Bom, pessoal Então vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Mas antes de encerrar o vídeo Não podemos esquecer de falar do nosso consórcio Consórcio Project Car Então chegou a hora de tu tirar teu sonho do papel O sonho do carro Da casa, da moto Então entra em contato com a gente No WhatsApp Tá aparecendo aí na tela Tenho certeza Só que tem uma parcelinha Que vai caber no teu bolso Então aqui Vamos agradecer os nossos apoiadores A Pneu Store Então o pneu de qualidade Melhores marcas do mercado É lá na Pneu Store E tem nosso desconto Project Car O preço que é bom Fica melhor ainda aí, ó Virou ou não Tá com o pneu do Pneu Store Também? Ah, loja do Mecana Loja do Mecana Então ferramentas Forte dizer E galera Vocês podem concorrer A uma rampa de zero quilômetro Então nas compras Acima de duzentos e guarda reais Tu ganha o cupom Pra concorrer a essa belíssima caminhonete Imagina essa caminhonete na garagem É, ó Então, ó E tem nosso desconto Project 20 Pra te comprar com desconto Lembrando que é uma compra por CPF Isso A Maxi Maxi Tintas Então vamos pintar esse Verona Com tinhas Maxi Tintas Vamos pintar? Vamos pintar Ah E o Monstro Será que vai pintar? Ah, eu acho que alguma coisa tem que pintar Ah E vocês têm desconto lá na Maxi Tintas É só usar o nosso cupom Project Car 10% da primeira compra Então galera Até o próximo vídeo Que nas E aí E aí